Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje é o nosso segundo vídeo organizando o planner, que agora eu organizo o meu planner aqui com vocês. Esse daqui é o planner da loja Gravitando, ele é um planner não datado, então você consegue usar no ano que você quiser. Existe a capa verde água com rosa, ou ao contrário, eu acho que é rosa com verde água, não sei, no site tem. É da Gravitando, é exclusivo deles, então vocês só encontram no site deles, e eu tenho cupons de desconto. Lembrando que todos os materiais que eu utilizar nesse vídeo vocês encontram lá. Wash tape, já peguei as wash tapes que eu vou usar, eu quero fazer essa semana toda verdinha, lá vende. Então vamos organizar a nossa semana, e vocês pediram pra eu fazer esse vídeo com menos edição, tipo assim, pra vocês verem realmente quanto tempo eu levo pra organizar todo o meu planner e tal. Eu começo colocando aqui no planner o dia da semana, como eu disse ele é um planner não datado. Então segunda-feira, dia 2, eu coloco dentro do coração, dia 2, terça, dia 3, quarta, 4, ai gente que gostoso, segunda, 2, terça, 3, muito bom. Quinta, dia 5, sexta, 6, sábado dia 7 e domingo dia 8. Essa semana já está com data. Eu sempre uso caneta preta pra colocar os escritos, todos os escritos eu faço com caneta preta, e os detalhes aqui, ó, eu deixo pra fazer os detalhes nesse espaço, eu faço da cor que eu escolho. Prioridade da semana, eu tenho um trabalho de internacional pra entregar na faculdade, então eu vou colocar aqui, trabalho de internacional, que eu sei que eu não posso esquecer de jeito nenhum, tá na prioridade. Tipo, não é uma coisa que dá pra adiar e tal, então eu vou colocar aqui, e vou anotar no dia que é pra entregar também, que é quarta-feira. Então eu vou colocar aqui, trabalho internacional. Então agora vamos começar, olha essa washi tape que legal, gente, ela tem uns espaços, ela é como se fosse uns banners bonitinhos, ó, você pega o pedaço que você quer, você cola, daí você consegue escrever nesse pedaço. Então vamos enfeitar o nosso planner com washi tape, eu gosto bastante de enfeitar com washi tape, com adesivo, e como eu disse, na loja Gravitando você encontra muita variedade. Ó, rasgou, mas eu vou usar assim mesmo, gente, vou usar desse jeitinho mesmo, vai ficar legal, olha só. Antes eu tinha muito perfeccionismo, sabe, eu tinha que cortar com a tesoura, não sei o que, depois eu peguei gosto em fazer um negócio desse jeito, daí agora já era, né. Vou usar essas canetas aqui que são lançamento da New Pen, fiz vídeo, postei ontem, inclusive, no canal. Pra escrever, né, usar a Brush Pen, eu vou fazer um vídeo atualizado, ensinando a usar e tal, mas basicamente ela sobe fino, dá esse grosso à regra do uso da Brush Pen. E eu faço bem básico, gente, eu não faço enfeites muito elaborados, eu realmente não tenho paciência pra isso, eu acho que o planner é pra ajudar no meu dia a dia, não pra ficar me dando trabalho. E não é toda semana que eu enfeito, tanto que não é toda semana que vai ter esse vídeo aqui no canal, porque realmente não é sempre que eu tenho tempo. Na segunda-feira, eu tenho dentista, nove da manhã, tô olhando o negócio aqui do lado, eu não decorei, não. Ah, isso daqui, ó, eu usei pra marcar a página, vou colar aqui. Somente. Só. Por que que eu escrevi só, não sei. Terça-feira eu tenho aniversário, então eu vou escrever... Opa, peguei a caneta da cor errada. Eu vou escrever aqui. Aniversário. Sof, que é uma amiga minha. E eu queria um adesivo de aniversário, mas acho que eu não tenho, não sei se eu tenho, mas eu não vou procurar, não. Tem que entregar também uma calça pra uma amiga minha, então eu vou anotar aqui pra eu não esquecer e levar a calça. Essa semana minha tá... Eu taquei o braço aqui, meu Deus. Semana minha tá bem tranquila, como vocês podem ver, não tem nada muito... Ai, demais, não. Então a gente organiza bem mais ou menos, né. Esse daqui eu vou cortar com a tesoura, porque como eu disse, é o bannerzinho. Olha. Estudar. Como eu tenho entrega de trabalho aqui, eu vou aproveitar pra tirar esse dia pra estudar. Fazer trabalho, gente, é estudar também. Ai, eu acho que essa caneta não vai... Ai, que bosta. Ai, meu Deus. Cancela esse banner, porque eu não tenho nenhuma caneta que vai grudar nele agora aqui. Pra ver com a brush pen mesmo. Estudar. Então eu vou tirar esse dia só pra estudos. Somente estudos. Mais nada. Vou colocar as matérias aqui que eu tenho que estudar. Internacional é a do trabalho, e eu tenho que estudar pra fazer o trabalho. E civil. Vou estudar essas duas matérias, eu assisto videoaula, enfim, eu faço várias coisas. Então, são essas duas matérias que eu vou estudar. E a gente vai pra outra página. Vocês estão vendo que hoje eu tô fazendo um planner mais básico? Tem semana? Cadê? Deixa eu achar aqui. Tem semana do meu planner? Olha só, gente. Ficou muito enfeitada. Porque era, sei lá, eu queria fazer a enfeitada. Mas eu não me apego nisso. Deixa eu voltar aqui. Eu não me apego. Tem semana que eu não quero fazer. Tem semana que eu quero deixar básico, que eu não tô afim. Então eu pego e deixo básico. Porque é o meu planner, sabe? É do meu jeitinho. E às vezes eu olho aqui a semana, eu sei como que eu tava. Só de ver o jeito que eu fiz o enfeite. Muito bizarro. Porque às vezes eu vejo o jeito que tá a minha letra. Eu falo, nossa, nesse dia eu tava triste. Eu sei como que eu tava, o meu humor, pela minha letra. Cara, é muito bizarro. Enfeitos básicos. Não estou afim. Não estou com o tempo. Algo basicão mesmo. Só pra deixar colorido, sabe? Só tape. Vai. Mais um pedaço. Tô torto. Meu Deus do céu. Olha, eu não sou perfeccionista com algumas coisas. Mas coisa torta me irrita muito. Não consigo. Ó, tá torto ainda. Depois arrumo. Bom, na quinta eu tenho psicólogo. Voltei pro psicólogo. Muito importante. E quinta-feira é o dia que eu faço as minhas unhas também. Então eu tenho que marcar ainda. Eu vou até colocar aqui que eu tenho que marcar. Bom, psicólogo, a unha. E eu acho que é só. Na quinta, aqui na sexta, eu quero descansar. Descansar. Muito. Gente, essa moto vai ficar fazendo barulho aqui na frente. Já que eu quero descansar muito, eu vou até pintar. Por quê? Porque sábado eu tenho prova. Então, eu vou descansar muito aqui pra fazer a prova aqui. Certo? Agora eu vou voltar organizando vídeo. Aqui vai ter vídeo. Porque eu tenho certeza que vão ter vídeos, certo? Eu acho, né? Porque eu sempre tenho certeza das coisas e depois eu mudo tudo. Bem assim que eu funciono. E eu vou grifar os dias de vídeo aqui. Quando eu digo vídeo, é vídeo no canal. Não vídeo TikTok. Agora eu criei um TikTok. Então, assim, não é esses vídeos, não. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. E me contem. Me mandem foto no Instagram do Planner, Bullet Journal, a agenda de vocês. Vou adorar ver. Beleza? Beijão e tchau! Tchau!